Se eu vá, meu pastor supremo, Não me deixará temer, Pois tanto amor as ovelhas tem, Jamais as vai esquecer. As águas quietas me guiar, A alma refaz então, Meus passos Ele dirigirá, Em sendas de retidão, Meus passos Ele dirigirá, Em sendas de retidão, Até no vale das sombras, Não temerei nada não, Pois meu pastor sempre perto está, E tem seu cajado a mão, Com óleo me refrigera, Meu copo faz transbordar, Na sua casa habitarei, Será meu eterno lar, Na sua casa habitarei, Será meu eterno lar, Será meu eterno lar, Páscoa, Pastor, bondoso e sábio, Com óleo me refrigera, E o Deus do bom farei, As ruas novas do céu, Amor aos preços transmitirei, Seguir a sua palavra, Seguir a sua palavra, Farei com gratidão, Meu glorioso tesouro é, Servir o de coração, Meu glorioso tesouro é, Servir o de coração.